Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, eu tô aqui pra reagir a mais um edit de mais um filme. E eu tinha parado de pedir, mas se vocês puderem me apoiar com um likezinho vai me ajudar muito, porque esses vídeos que eu tô reagindo das edits de filmes não tá monetizando. Então conto com vocês. É de um filme que eu não conheço, tá? Pra variar. Tem por título Eu Era o Melhor, Adonis e Damian. Não sei se é assim que fala, tá bom. E é isso, já tá aí na tela pra vocês e bora de play. Aqui no Delphi a gente faz campeões. A gente não dança, a gente não canta, a gente luta. Tá vendo aquele cara ali encarando você? Tá vendo esse cara aí? Tô. Lembra dele? Eu não quero falar disso. É o seu pior adversário. O que foi que ele fez? Tem que esquecer tudo e viver no momento. Não no passado, não no futuro. No agora. Vocês batalham todo dia. Se lutam por alguma coisa, estão certos. E pera, ele vai te dar abertura. Se liga. Checkmate. Ele tá te arrebentando mais que na última vez. Eu perdi a piada? Qual é a graça? Relaxa. Checkmate. Ok. Tem certeza disso? Eu nunca tive medo de estar assim, não? Eu vou sair como eu entrei. E o Kolan cai, ele cai. Que virada, que virada, que final. É assim que se encerra. Gente, só uma curiosidade. Eles, quando vão fazer esses filmes, eles, assim, lutam de verdade mesmo? Sei lá. E troca o pai e a lona! Se você pensa de onde esse garoto veio, é a origem mais improvável de dar certo para um lutador. Pensando em como ele foi criado, chegar agora ao topo do box desse jeito, sem precedentes. Uma coisa é você ser o competidor número um. Mas é muito diferente de ser o campeão. Eu já tive meu tempo, o Félix é a próxima geração. Eu fico feliz por poder ver de perto essa explosão. O cara é brabo. Me ajuda? Eu queria um autógrafo. Dei, meu. Você voltou pra casa. Conta comigo. Tu não sabe como é. Antes de ir pra prisão, eu era o amador mais promissor do box. De todos. Eu quero ser campeão. Mas eu era o melhor. É, você era. Eu era, irmão. Só nunca tive a chance de provar. Não tô zoando, não. Eu tô pronto. Ainda aguento o trânsito. A coisa está começando a ficar muito feia. O que é isso? É esse propositão. O que é isso? Precisa fazer alguma coisa antes que isso saia do contrário. E que ideia é essa? Ele quer que lute com o Danny. O Danny? O que é isso? Por que eu não me machucar? Sai fora, moleque. Tu não tá pronto pra isso? Moleque, tava me chamando de moleque. Ele nem é lutador, de verdade. Danny não é pugilista. Ele tá contra o mundo. Quer machucar as pessoas. Não, eu não gosto. Só Paulo Trude. Apostou no menos provado. Por que você não? Ao visto o campeão mundial dos pesos pesados, diamante, Damian Anderson. Nossa, valeu. O cara é bravo, muito bravo. Quando você colocou ele pra dormir, a galera ficou tipo... Como é que foi? E ele ficou tipo... Mano, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar uma daquelas correntes de diamante. É? Vou comprar uma pra você também, parceiro. Opa. Sim, senhor. Valeu. Tamo junto, pô. Sério? Tamo junto. Aí, irmão. Eu vou chegar lá um dia. É? É? Eu vou chegar lá. Eu vou ganhar o nacional. Levar o ouro nas Olimpíadas. E depois profissional. Tô tentando entender qual é qual. Desculpa, que eu sou meio lesa. Esse que tá falando é esse que já ganhou. Né? Aí, relaxa. Você vai estar lá comigo. Alguém tem que carregar a bolsa. Ah, você é muito ruim comigo, cara. Foda aí. Qual é, cara? Não, não me importa, não. Só que... Só que... Vamos resolver, cara. Se eu puder... Já te falei, caramba. Não tem mais o que fazer. Não tem duque. Esquece. Eu vou resolver. Não. Tu tá meio pancado, né? Se eu não me engano, tu carregava minhas dúvidas. Pega as suas coisas e sai da academia. Eu cheguei a te escrever. Escreveu, mandou pra onde? Mama Chris. Você escondeu de mim? Pra te ajudar a seguir a sua vida, sim. Você fez parecer que eu abandonei ele. Quando eu fui preso, precisava de... Mas olha e volta. Eu sou campeão. Eu não preciso de você pra nada. Nada. Sabe pelo que ele passou? Eu sei quem era o homem que vocês dois espancaram. Leon? Tá lembrado de mim, não? Eu tinha que lembrar. Eu não sou tão pequenininho agora, né? Então sabe que o Damien me protegia antes de você saber que não era? Ele me tratava mais como irmão do que os seus filhos jamais me trataram nessa casa. E você tirou isso de mim. Ah, era o contrário. Tá lembrado agora? Era o contrário. Isso não teria acontecido se eu não fosse você. Pode ser até que o Damien tenha te protegido um dia. Hoje não é o caso. Você me enganou esse tempo todo. Quem tá sozinho agora? É isso mesmo. Pode fugir. Foge. É o que você faz de melhor, bebê. Treat. O Leon era o pai do lar temporário que eu morei com o Damien. Fora! Revida! Eu não vou dizer que éramos anjinhos, tá? Mas nenhuma criança merece apanhar como a gente apanhou. E há quanto tempo vocês se conhecem? Assim, há muito tempo. A gente era... Como irmão. Defendia o quarto dois anos no Jeff. Como assim, Jeff? Lá temporário. Opa, opa, opa! Moleque! Vai de cima dele! Naquela noite na loja, quando eu vi o Leon, eu sortei. Os amigos dele chegaram e aí o Damien sacou a arma. A polícia chegou. Basta, faça a arma! Já soltei! Pegaram o Damien e eu fugi. Como é que é? Me chamou de quê? Ah, tá bravo? Eu só tô começando, irmãozinho. Você tá me ameaçando? Tem ameaça aqui, não. Só promessa mesmo. Sabe do que eu lembro? De te ajudar a levantar. Tu lembra? Levanta sozinho pra variar. Já te levantei muito. O Donizinho não tem mais nada. É um covarde, cara. Uma fraude. Tá bem? Meu Deus, não era o contrário, né? Caramba, gente. Eu não sei se eu que não tô com a cabeça funcionando bem hoje, mas essa edit aqui eu tô achando complicada de entender. Eu sei que não é o propósito das edits fazer você entender. É pra quem já assistiu, né? Mas, como eu sempre reajo aqui tentando conhecer um pouquinho das coisas, né? Eu tô achando meio difícil. Eu te desafio pelo título de campeão mundial dos pesos pesados. Você e eu? Bora. Bora. Tá legal? Eita. Vou vir aqui primeiro. Eu tô ansioso por isso. Fraturas no quarto e no quinto me atacaram. Duas mãos quebradas. Nossa, velho. Eles já vão lutar juntos. Agora tá fraturada sem romper. Ombro ferrado. Aptutor romper. Ele não dá conta, não deve nem chegar no peso. E me relembra, quantas concussões já sofreu? Tá velho e quebrado. A gente conhece o bem. Ele vai decorar essa lista de fraquezas. Tá disposto a fazer tudo pra ganhar, então tem que ir pronto pra tudo. Não dá pra voltar no tempo, não dá pra esconder as fraquezas. Mas dá pra usar a seu favor. Ai, Deus. Só três. E hoje vai parecer alto, feito uma montanha. Lembra de tudo que já machucou você. Toda dor que você tem por dentro. Tudo que já te segurou. Bota isso nos seus punhos e direciona pro corpo dele. E eu te garanto que ele vai cair. Parece tudo empatado. O que foi isso? Que fim espetacular para o décimo primeiro round. Dá pra sentir a tensão entre esses dois caras. É uma história sendo contada no ringue. Uma guerra emocionante sendo travada aqui em Los Angeles. Escuta. Isso aí é boxe. Preciso que você comece a lutar. Esquece o medo. Tá ouvindo? Esquece, garoto. Tá, tá bravo? Tá, é. Passa metade da sua vida numa cela vendo outro viver a sua vida. Esquece a culpa. Esquece tudo que já foi e resolveu agora. Mas tudo bem. Porque você gosta da dor. Você aguenta. Sabe por quê? Porque você é perigoso. Eu sou perigoso. Isso aí. Vai pra lá e seja uma fera. Tá me ouvindo? Seja uma fera. Ele vai ganhar. Eu acho que vai. Vai pra lá e mostra o Adonis Creed. Um soco por vez, um soco por vez, um round por vez, um round por vez, um passo por vez, um soco por vez, um round por vez. Onde é que ele tá? Cadê ele? Eu te vejo. Uh. Knockout. Então feche o tempo. Não entendi a sua filetada não. Qual foi? Quer dizer o quê? Que o campeão ainda tem vida? O cara era que ficou tipo... Como é que foi? E ele ficou tipo... Passa metade da sua vida no Marcelo vendo outro viver a sua vida. Você deu as costas pra mim, cara. Até que tu aprendeu alguns golpes. Sem mim. Deime, me perdoa. Não é culpa sua. Também não foi culpa sua. Ainda quero a coerce. Não dava seu diamante Deime usar no trapo. O diamante Deime. Falou que vai ser o primeiro a te nocautear. Agora vai lá. Sua família e a galera estão esperando. Campeão. Ah, eles fizeram as pazes no fim. Nossa, minha gente. Vou confessar pra vocês novamente que foi difícil pra mim entender quem era quem, sabe? Ali é o eu deles do passado. Enfim. Mas eu acho que no fim deu tudo certo. Acho que no fim eu consegui sim entender. E eu acho que é sim um filme que eu gostaria muito de assistir, né? Eu acho que tem uma pegada, uma vibe assim muito emocionante. Todo esse conflito, toda essa trajetória. Apesar de eu ter uns nervoso assim com essas cenas de luta. Mas eu acho que deve ser bem interessante. Comentem se vocês me recomendam. E é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Conto com o apoiozinho de vocês. Como eu falei, esses vídeos não estão monetizando. Não sei se esse vai, mas pelo menos os outros não monetizaram. Beijo grande. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau. Tchau.